Se você tem enfrentado intensas ondas de calor no rosto, no pescoço ou no peito, é muito provável que você esteja entrando na menopausa. A menopausa é uma fase da nossa vida em que a gente para de ovular e os níveis de estrogênio diminuem. À medida que os níveis desse hormônio diminuem, podem surgir esses problemas, como ondas de calor, ressecamento vaginal, pele seca, ganho de peso, insônia, baixa libido. Nesse vídeo eu vou explorar contigo as melhores vitaminas e remédios naturais para corrigir esse desequilíbrio hormonal que todas nós vamos passar um dia. Esses remédios naturais, suplementos, vão te ajudar a passar por essa transição enquanto o teu corpo se adapta a essas mudanças hormonais. Você também vai aprender por que algumas mulheres sofrem mais com ondas de calor e outras têm a sorte de não ter. Você também deve ter percebido, assim como eu, que tem algumas mulheres que têm muitos sintomas da menopausa, aqueles sintomas extremos, muitas ondas de calor, muito ganho de peso e muita inflamação sistêmica que pode ser notada no aumento da celulite. E outras mulheres, elas parecem ter menos os sintomas e elas passam por essa fase da menopausa muito mais fácil, enquanto outras sofrem muito com os sintomas. Mas você sabe por que que umas mulheres têm muitos sintomas e outras têm pouco? Isso está relacionado à conexão entre os ovários e as glândulas supra-renais. Depois da menopausa, os ovários começam a diminuir a produção de certos hormônios, como estrogênio, progesterona e testosterona. É aí nesse momento que as glândulas supra-renais, elas assumem o papel de produzir esse hormônio. A menopausa é uma transição em que os ovários, eles desligam e as glândulas supra-renais, elas vão assumir o controle da produção de certos hormônios. Quando as glândulas supra-renais, elas estão cansadas devido ao alto nível de estresse que a gente passa, ou pelo excesso de peso, ou por aquela dieta totalmente desequilibrada, elas podem ter dificuldade em assumir essa função. Isso vai resultar na produção insuficiente de hormônios, que vai causar um desequilíbrio hormonal, e é aí que vai desencadear os sintomas da menopausa. Então, mulheres com glândulas supra-renais saudáveis, vão ter uma transição muito mais tranquila pela menopausa, e vão ter muito menos sintomas. Agora eu vou te contar por que as glândulas supra-renais, elas podem estar debilitadas, dando tanto sintoma da menopausa. As glândulas supra-renais, elas produzem vários hormônios, e o principal hormônio que a supra-renal produz é o cortisol. E o cortisol é o hormônio de estresse, e ele é liberado quando a gente sente ansiedade, medo, preocupação, tem que entregar aquele trabalho, está no prazo para entregar o relatório para o chefe, está no final do mês e ainda não atingiu a meta. Se estressa no trânsito, se estressa com os filhos, você vai estar jogando uma bomba de cortisol no teu corpo, e vai estar sobrecarregando a tua glândula supra-renal. Além do estresse, você não dormir direito, consumir excessivamente cafeína, tomar refrigerante, vai aumentar também os níveis de cortisol. Então, com o tempo, essa glândula que tinha que estar sadia para você passar pela menopausa sem sintomas, essa glândula supra-renal vai ficando cansada e exausta, devido aos altos níveis de cortisol e ao estresse a que você é submetida. Aí, quando chegar a hora das glândulas supra-renais assumirem o lugar dos ovários, elas já vão estar esgotadas, que é a principal causa desses sintomas tão intensos na menopausa. Níveis elevados de cortisol e glândulas supra-renais esgotadas, enfraquecidas, vão levar a perda de massa óssea, resultando em taxas mais altas de osteopenia e osteoporose em mulheres idosas. Também vai causar perda muscular ao redor do bumbum, onde a gente quer estar aquele bumbum bonito, vai causar perda de massa muscular aí e nas coxas e vai aumentar a tua celulite. E essa atrofia muscular é causada pelos altos níveis de cortisol liberado pelas glândulas supra-renais. E o cortisol, ele vai converter parte dos músculos em açúcar, o que vai resultar ainda em ganho de peso, aonde? Na barriga. E o cortisol elevado, ele também vai causar insônia, mau humor, ansiedade e vários outros problemas. Por isso que na menopausa, esses problemas ainda são mais agravados, porque as glândulas supra-renais, elas são solicitadas para produzir mais hormônios. Então agora eu vou te passar uma lista com as vitaminas mais eficazes para te ajudar a atravessar esse período de menopausa. Porque agora que você está compreendendo como que isso ocorre internamente no teu corpo, a gente vai explorar as 10 melhores vitaminas e remédios naturais para aliviar os sintomas da menopausa. A vitamina número 1 é a vitamina E. Ela é uma das principais para amenizar os sintomas da menopausa, porque ela auxilia a glândula pituitária no nosso cérebro, que é conhecida como a glândula mestra. A glândula pituitária, ela controla as funções das glândulas supra-renais e dos ovários. Então as mulheres da menopausa frequentemente apresentam deficiência de vitamina E, o que vai aumentar as ondas de calor e os outros sintomas. O que eu recomendo como farmacêutica é uma cápsula de vitamina E de alta qualidade uma vez ao dia. Segunda vitamina para aliviar os sintomas da menopausa é o iodo. Os fogachos que a gente diz são causados por excesso ou deficiência de estrogênio no nosso corpo. E o iodo vai ajudar a equilibrar essa proporção e vai restaurar o equilíbrio hormonal. Uma ótima fonte natural de iodo é um suplemento diário de alga marinha, que é a espirulina. Você pode incluir uma cápsula de espirulina todos os dias na sua rotina diária. Vai te ajudar a diminuir esses fogachos. O terceiro que eu indico é o DIM, diindolilmetano. Já vou te explicar, diindolilmetano é uma substância natural que ela é encontrada em todos os vegetais de folha verde escura. Você não precisa comprar. É um dos melhores remédios para equilibrar os hormônios em mulheres que estão passando pela menopausa. Então você pode incluir na tua rotina a couve verde, o brócolis, o repolho, a couve de bruxelas. Fazer aquele suco verde com uma folha de couve de manhã vai estar garantindo os níveis adequados desse composto que vai amenizar os sintomas da menopausa. Anota aí o quarto, que eu tenho certeza que você vai adorar para fazer para o teu almoço. É um creme de inhame. O hormônio que diminui durante a menopausa é a progesterona. Muitas mulheres, elas comem, fazem um creme com o inhame, comem diariamente para ajudar a reduzir as ondas de calor, suores noturnos e ressecamento vaginal. Porque o inhame vai auxiliar no aumento da progesterona. Que tal fazer um cremezinho de inhame para o teu jantar todos os dias? Além de equilibrar a tua progesterona, que vai atuar direto diminuindo as ondas de calor, você vai te ajudar a manter o peso. Outro composto que eu indico, prescrevo para minhas pacientes, é a rodiola. A rodiola é um remédio muito antigo, usado pelos vikings para equilibrar os hormônios, reduzir o estresse e fortalecer o corpo. E ela pode ser tomada em forma de cápsulas. É um dos melhores adaptógenos para reduzir o estresse no corpo e aliviar a pressão sobre as nossas glândulas suprarrenais. Permitindo assim que elas assumam a função dos ovários. Você também pode aumentar a quantidade das bactérias benéficas no seu corpo, consumindo prebióticos. Eles são valiosíssimos para a nossa saúde. Eles podem ser encontrados em iogurte, queijo, picles, alimentos fermentados e tomados na forma de suplemento. Mas por que os probióticos? Mas o que o meu intestino, os probióticos, tem a ver com os sintomas da menopausa? Probióticos, eles têm demonstrado em pesquisas científicas que reduzem o estresse e o cortisol, melhorando os níveis de glicose no sangue e a química cerebral. Então vai te ajudar a diminuir os sintomas da menopausa. Também te recomendo que você elimine adoçantes artificiais da sua dieta. Inclusive eu vou deixar nos cards um link onde eu falo sobre o veneno, que é o adoçante para a nossa saúde. O adoçante, eles prejudicam muito as bactérias benéficas do nosso intestino. E você está em dia com a tua vitamina D, está expondo a tua pele no sol para ela produzir vitamina D. As pesquisas estimam que mais de 75% da população mundial está deficiente na vitamina D. Então recomenda-se tomar um suplemento diário entre mil a duas mil UI por dia. Porque a vitamina D, ela na verdade é um hormônio que reduz o cortisol e vai ser benéfico para a saúde das glândulas suprarrenais. Lembrando que as glândulas suprarrenais são importantíssimas para a gente atravessar a menopausa com menos sintomas. Mais um dos nutrientes necessários para que as glândulas adrenais funcionem corretamente é a vitamina C. A vitamina C, ela ajuda a proteger as glândulas suprarrenais do estresse e vai auxiliar na produção dos hormônios. O que é muito importante durante a menopausa. Inclua frutas cítricas que têm vitamina C ou considere a opção mesmo de suplementar. Lembrando que a vitamina C, ela precisa ser consumida em comprimido de liberação lenta e não naquele comprimidinho efervescente. Mais um composto que eu indico para quem passa por esses sintomas é o zinco. O zinco é um mineral que desempenha milhares de funções no nosso corpo e ele está envolvido na produção de determinados hormônios. Então é recomendado consumir alimentos que são ricos em zinco, como frutos do mar, semente de abóbora. Vou deixar um link aqui na descrição com o vídeo sobre semente de abóbora para te ver a maravilha que é para a nossa saúde. O zinco também tem nas castanhas, carne vermelha e é ele que vai ajudar a manter os hormônios equilibrados. Também vai reduzir o estresse, a ansiedade e vai estimular substâncias químicas, proporcionando bem-estar no nosso cérebro. Por último, não menos importante, são as vitaminas do complexo B, que são essenciais para manter o nosso nível de estresse baixo durante a menopausa. As melhores fontes das vitaminas B são levedura, frutos do mar, sementes e carne vermelha. Elas ajudam a acalmar o sistema nervoso, vai aliviar a pressão nas glândulas supra-renais, que vão ter que trabalhar em dobro, e contribui para a redução de ondas de calor e outros sintomas da menopausa. Por fim, eu não posso deixar de enfatizar a importância de reduzir os níveis de estresse antes, durante a menopausa. O estresse vai piorar os teus sintomas em até 10 vezes, sobrecarregando as glândulas supra-renais. Então, ao seguir um estilo de vida saudável, mantendo os níveis de estresse baixo, consumindo as vitaminas que eu mencionei acima, é possível sim passar pela menopausa de uma forma mais tranquila e com menos sintomas. Essas vitaminas que eu falei vão ajudar a acalmar as glândulas supra-renais, vão equilibrar os hormônios, e vão ajudar a manter o corpo funcionando na tua melhor forma. Tem alguma outra dica de produto natural, alguma dica natural que você usa para enfrentar esse período da menopausa? Já escreve aqui embaixo, porque essa informação pode ajudar milhares de mulheres no mundo todo que também sofrem com esses sintomas. Te agradeço demais por ter me acompanhado até o final do vídeo. Se você tiver sugestões, dúvidas ou mesmo críticas, pode escrever aqui embaixo. Um beijo da Rô, até a próxima dica!